Este acidente, atendido pelo Corpo de Bombeiros, envolveu dois veículos da manhã de hoje, por volta das 7 horas e 40 minutos, entre as ruas Xavier da Silva e Matias de Albuquerque. No Onix haviam três ocupantes, entre eles uma criança, que felizmente não se feriu. No Corsa estava apenas o condutor, que também não se feriu e recusou atendimento médico. Com o impacto da colisão, o Onix bateu contra o muro. Por sorte, não havia ninguém na calçada no momento do acidente.